Pô, eu te mandei um videozinho da HBO Max É, bota aí, bota aí, bota aí Pô, só pra dar o tom aí da champola Maneiro, hein É um belo video, hein É um belo video produzido pela nossa equipe É um belo video, isso vai perto A verdade é A verdade Pô, bota o... Não, 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 vai nisso não Será que tá no YouTube? Bota no meu Twitter, eu postei Bota aí Boa, isso É A verdade é Império é muito... Tem no YouTube se quiser, hein, Túlio Tem no YouTube se quiser, porque tem uma qualidade melhor, hein Que isso É porque o player do YouTube é um lixo, pô Tá uma guerra de egos aqui Impressionante, né, neste episódio Não, não, lança, lança Não, mas tu botou o bagulho em pé, irmão? Não, não, vai tomar no teu cu, certeza Sacanagem Vai se fuder, certeza Esse é o melhor, cara O melhor, cara Vai tomar no seu cu, porra Vai tomar na canagem Pô, bota no canal, no canal, no canal, no canal Clica no canal, clica no canal A gente... A gente tá aqui, porra A gente, a gente... Tá gago? Porra, essa, cara A gente tá aqui querendo o vídeo com qualidade Você vem botar o vídeo Porra A gente, a gente Alguém, alguém... Muta certeza aí, por favor, quem pode Quem é diretor nessa merda Muta esse... Quem conhece Porra, bota essa porra aí Rota essa porra aí Tem direito de fazer alguma coisa? Porra, roda essa porra aí Por favor Vamos aí É de raiz Você acha que todo imperador nasce na Europa? Eu nasci na Vila Cruzeiro Quando saí pra vestir a camisa da Inter Meu sonho é ouvir o grito da minha comunidade na arquibancada Por isso eu voltei Pra ficar perto das pessoas que eu amo No lugar onde nascem verdadeiros campeões HBO Max A casa do torcedor Rússio da Champions Pô, quem não é Brasil é maluco Vídeo zace Vídeo zace Uma parada E quem não quer fazer uma vaquinha pro Túlio comprar um computador é maluco também Aí, na moral Uma parada do... Volta ali, Túlio A lenha A mulher é a lenha Eu tô... Eu tô impactado Desde que eu vi esse vídeo, assim, mais cedo Pô, volta ali no vídeo Tem a hora que o Adriano tá em cima do... Cara, então... Isso é o Mister M, pô É o Mister... Ah, Mister M Acho que foi gravado no fundo verde essa porra Não é possível Pô, não é possível O cara não mexe com o músculo Eu tô intrigado Não, é fundo verde, cara É fundo verde Cadê o... Cadê o Mythbusters? Não é isso não Fica aí você Vai ver o vídeo agora Nas redes sociais E tiram só todas as concursões Senão o computador do Túlio vai explodir, hein Ficou muito maneiro o vídeo Ficou muito maneiro o vídeo Muito pica, mano E... É a TNT, né? TNT É TNT RJ trazendo a Adriana aí Com mais uma vez De jeito, porra Mas a TNT Sports, porra Dá um show HBO Max Dá um show Show